Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida balada eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda folgose a gente faz Te dou o love que tu é fã E é gostosinho, safadinho, vai até de manhã Ou tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã O love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Ou tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinha, gente vai até de manhã Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida balada eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda folgose a gente faz Te dou o love que tu é fã É gostosinho, safadinho, vai até de manhã Ou tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã No love gostosinho, safadinho, vai até de manhã No love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã No love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Oh, 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 oh Eu posso ouvir você? Segura baixinho, segura baixinho É sensacional o jeito Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a puta dela, puxa Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pega, mas não para não, meu bem Vem sentando, gostoso, eu pro pai E vem, bora, nego! Exclusividade central do Cavaco Vem, ela me pega, mas não para não, meu bem Vem sentando, obrigado pelo carinho E vem jogando, não para não Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pega, mas não para não, meu bem Vem, ela me pega, mas não para não, meu bem Vem, ela me pega, mas não para não, meu bem Vem, ela me pega, mas não para não, meu bem Faz o N, faz o N E vem ser feliz É mais uma do GG É mais uma do GG É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Eu tô na zona de perigo Beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a puta Vai, vai, vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vai, Delícia, vai! Vem, ela me pega, mas não para não, meu bem Vem sentando, gostoso, eu pro pai Vem, vem, bora, nego! Sobe, sobe, sobe! Vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pega, mas não para não, meu bem E vem sentando, gostoso, eu pro pai E vem jogando Vai, 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 vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pega, mas não para não, meu bem E vem, bora, nego! E vem sentando, dilatou É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa da rocha, do Mela Cueca, bem gostoso Vai, Matemir São João, vai! Vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pega, mas não para não, meu bem E vem sentando, gostoso, eu pro pai E vem, forrozinho, forrozinho, forrozinho Vai, vai, vai! Vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pega, mas não para não, meu bem E vem sentando, gostoso, eu pro pai E vem, no samba, no pagodinho, pagodinho, pagodinho E vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pega, mas não para não, meu bem Vem sentando, gostou seu propai Original, um pagodeu, um pagodeu, sobe, sobe, sobe Vem tês nos anos que eu tô gostando Ai, ela me pede, não para não, não para não Vem sentando, gostou seu propai Vem jogando de lá, tia, 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 tia Boa tarde, gente! Muito boa tarde! Baila comigo, garota e garotinho Michelle Andrade, Michelle Andrade Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei o filhinho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Michelle lança pra ela, essa treva é assim Parecia ter verdade, tanto raio que brotou Parecia ter verdade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Vai soca com carinho, soca, soca com amor Soca com carinho, Michelle que lançou Soca com carinho, soca com amor Grava tudo, é tema Michelle Andrade, Michelle Andrade Baila comigo, bebê Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei o filhinho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Michelle e lança pra elas, essa treva é assim Parecia ter verdade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Vai soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca, soca, soca com carinho Soca com amor, soca com carinho Foi Michelle que lançou Michelle Andrade, Michelle Andrade Bora bugim, bugim do trabalho, bebê Uh! Uh! Anatazinho, Anatazinho Fala isso, meu amor Seu rico de velhão com o Natazinho Anatazinho, Anatazinho Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei o filhinho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta pro Natanzinho Quero ver lança pra ela, essa treva é assim Parecia ter verdade, tanto raio que brotou Parecia ter verdade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor 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 Se a suinha é diferente, meu filho Seu hit de verão Vai, vai, vai Ela fez onze de fritinho, olha que fila pra safada Ela fez onze de fritinho, olha que fila pra safada Quer sentar com a vara, quer sentar na vara E se quer sentar tipo Tá com amor Se a suinha é diferente, tem que ser saca, 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 saca com amor Soca com carinho, soca com carinho, soca com amor Senta com força, senta pro Natanzinho Eu quero vim lançar pra ela, senta, senta, vai Parecia ter verdade, tanto raio que brotou Parecia ter verdade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Mexeu as pernas, carreirinha Saca, saca, saca com carinho Saca com amor, saca com carinho Saca com amor, saca com carinho Ela se bronzou todinha pro Natanzinho, viu? Ela fez onze de fiti, olha que fila traçapada Chamou a lição joias, vai, 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 ali são joias Quer sentar na vara, vai dar pia, sentar na vara Ela tá querendo, né? Saca, 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 saca com amor Natanzinho, vindo feitaça Vai devagarinho, que o Natanzinho tá aí, atualizou, meu filho Natanzinho, Natanzinho, swing down Ei, aumenta o som aí, pô Aumenta o som aí, pô Aumenta o som, bebê Juno, cê descreva tudo, Juno Ai, Michel Andrade Já deu meia-noite, eu só quero é curtir Mas eu sou casado, a minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria sim, putaria não Já deu meia-noite, eu só quero é curtir Mas eu sou casado, a minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não Putaria não, putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria, putaria Bicharia Andrade, bicharia Andrade Bora bugir do cavalo, ropa, eu sou o Pedro, Patrícia, CD, Estonio, CD, Matuto Já deu meia-noite e eu só quero é curtir Mas eu sou casada, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Suinga, vai, suinga, fio Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Bicharia Andrade, bicharia Andrade Bora Eagle, Eagle, Eagle Olha, mas tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limitinha, a meta é ficar beba Tá de copal na mão dançando em cima Vai, vai, vai E que eu sei que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limitinha, a meta é ficar beba De copal na mão dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu encher o copo dela e ela grita vai, vai Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra E eu encher no copo dela e ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra O Natanzinho vai botando e ela gritando Empurra, meu amor, vai devagarinho Empurra daí, o Natanzinho vai empurrando daqui Não, Natanzinho, Natanzinho Olha, mas tem que respeitar aquela Tá dando aula, tô tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limitinha, meu tempo fica beba Tá de copa na mão, dançando em cima Olha, que tem que receber o Natanzinho Tô tomando cachaça, como quem bebe água Tá sem limitinha, meu tempo fica beba De copa na mão, dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, ela quer ficar maluca Enche o copo dela que ela vai dar trabalho, meu amor Empurra, 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 empurra Sei que a minha cachaceira aqui só de cima da mesa é essa dela Empurra, 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 empurra O Natanzinho vai botando e ela grita Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra O Carreirinha vai botando e ela gritando Empurra Empurra, Carreirinha Tá gravado, viu, meu filho? Não fala pra baixo do Carreirinha, não, pelo amor de Deus É o Natanzinho, é o Natanzinho É o Natanzinho Michel Andrade Falando de amor Tu não tem dó de mim e nem consideração pelo que fiz Porque se você sentisse a dor que eu tô sentindo aqui, amor Seria diferente Eu não daria nesse bar com a pergunta que não quer calar Onde é que eu tava com a cabeça? Quando acreditei em tu Amar alguém como você é perdi pra tomar Aonde? Onde é que eu tava com a cabeça? Quando acreditei em tu Amar alguém como você é perdi pra tomar Aonde? Michel Andrade Michel Andrade Michel Andrade Tu não tem dó de mim e nem consideração pelo que fiz Onde é que eu tô sentindo aqui, amor Onde é que eu tô sentindo aqui, amor Seria diferente Eu não daria nesse bar com a pergunta que não quer calar Onde é que eu tava com a cabeça? Quando acreditei em tu Amar alguém como você é perdi pra tomar Onde é que eu tava com a cabeça? Quando acreditei em tu Amar alguém como você é perdi pra tomar Onde é que eu tava com a cabeça? Quando acreditei em tu Amar alguém como você é perdi pra tomar Onde é que eu tava com a cabeça? Quando acreditei em tu Amar alguém como você é perdi pra tomar Onde? Vai, vai, vai Vai Michel Andrade Michel Andrade Essa aqui é um murro grande no seu coração Essa novinha não veio da roça Não usa chapéu de couro Nem muito menos bota Mas é especialista na montada Ela se garante quando a suta é cavalgada Ela se garante quando a suta é cavalgada O pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, eu fingi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galop O pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, pó toque, eu fingi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galop Toque, 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 toque Eu fingi que eu sou teu cavalo Senta no galope Utopia gostosa, bota pra galopar O novinha gostosa, bota pra galopar Essa novinha não veio da roça Não usa chapéu de couro e muito menos bota Mas é especialista na montada Ela se garante quando assunto é cavalgada Ela se garante quando assunto é cavalgada Toque, 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 toque Eu fingi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galopar Toque, 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 toque Eu fingi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galopar Toque, 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 toque Eu fingi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galopar Toque, 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 toque Eu fingi que eu sou teu cavalo e pode sentar no galopar Toma cavalinho, devagar e sempre Tentamente fulrara, se dá três por um, viu? Bota pra galopar, muda pra galopar Bota pra galopar Isso no Gretto se chama Galama Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Na maioria eu só quero um beijinho O polêmico E aí, Salvador E você fica toda sonhadinha Sai do chão, sai do chão Deixa eu matar meu boneco 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 Léo Eu tenho esses dois caras aqui que criou o passeio Posso botar eles aqui? Por favor, vai, vai Cadê o bolete? Bolete, seu putinho Cadê o gritinho das solteiras? Eu posso colocar meu boneco Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Mas bem, só quero um beijinho Te pego com muito prazer Na cena ali você quer e eu quero Sabe que o Paulo é perverso Sabe que o GG é perverso Sabe que o Paulo é perverso Só vou dividir o coração, sobe, sobe Você fica no sonhadinha Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar, deixa, deixa, deixa Deixa eu matar meu boneco 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 Deixa, deixa, deixa eu meter meu reverso Deixa eu meter meu reverso Deixa eu meter meu reverso Deixa eu meter, toma, toma, toma Deixa eu meter meu reverso 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 Sua viola Lelete, vai lelete Do passinho do bolete 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 Eu tenho um fetiche Por mulher de vestido Me ajuda, anota a palha Pode crer, esse é meu vice Polita arritmado do jeito que você gosta Gosta aqui no baile Pra ficar de marola Anoiteceu, já ativa a minha onda Ô, agora só lá em casa Não quer maior onda Se ficar caladinha vai ser só sequência de Toma, 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 toma Vai, 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 vai E cima sempre toma E cima sempre toma Toma, 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 toma Bora, pê! Toma, 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 toma E cima sempre toma, assim, Adão Sempre toma Mas seja o peso da porroma Toma, 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 toma Só em aula, ensina mais uma Chama sua amiguinha, chama proacto interessa Chama sua amiguinha, chama proacto interessa De madrugada não tem ninguém Esfega, 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 esfega Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Sentimento da minha porrona Toma, toma, toma Toma, toma Só viola Vamos mandar assim, ó Chama a sua amiguinha Chama pro que interessa Chama a sua amiguinha Chama pro que interessa Cinco horas da manhã Esfega, esfega Toma, toma, toma Esfega, esfega Esfega, esfega Valeu Esfega, esfega Esfega, esfega Esfega, esfega Tá me chamando de professor Às vezes só quero beijinho, amor Na maioria eu só quero sexo Te pego com muito prazer Na seriedade você vem, eu quero Cê sabe que o GG é perverso Cê sabe que o Paul é perverso Cê sabe que o GG é perverso Cê sabe que o Paul é perverso Você fica no doce Sai do chão Sai do chão Escudiu agora, Paul é perverso Chama pro que interessa Chicando de professor Cê sabe que a pessoa São pedra A dimensão quer do beijinho Te pego com muito prazer Você sabe que o Paul é Cê sabe que o GG é Ô homem aí Ô homem aí Vem seu pai Amanheceu, meu pai Sai do chão Sai do chão Me explodiu agora, polêmico Esquece Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Deixa, 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 deixa Deixa, deixa Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Viola, vem pro chão Deixa eu meter meu reverso Deixa eu meter meu reverso Deixa eu meter meu reverso Deixa o pulinho, toma Deixa eu meter, deixa Deixa eu meter meu reverso Deixa eu meter meu reverso Que puta velha, hein? Estourou o papa Marcos B A gente não faz música, faz rir Vem com nós assim, ó É na pisada É na pisada É a Dondon É a Dondon Assim, ó Por meu som ela brisa e dança Ela faz um Tik Tok Sempre que o apeta a banda na minha porta é Tok Tok Se eu to no baile ela joga Enquanto eu conto os malote Desce como de vulcanos Mais tarde tem Ploque, 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 Ploque Mais tarde tem Ploque, 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 Ploque Mais tarde tem Ploque, Ploque, Ploque Yeah Vem na pisada A gente não faz música, faz hit Segura Com X Então um Coz Coz Por meu som ela brisa e dança Ela faz um Tik Tok Sempre que o apeta a Banda na minha porta é Tok Tok Se eu tô no baile ela joga Enquanto eu conto os malote Desce como o Dibucano Mais tarde tem bloco, 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 bloco Mais tarde tem bloco, 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 bloco Mais tarde tem bloco, 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 bloco Mais tarde tem bloco, 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 bloco Feita do Flamengo, nós tá quero Nessa tune na minha city, traficando o necessário Hoje é poucas ideias pra comédia, mercenário O preto bota a grife pra não ser mais humilhado O diamante e rai Tem bloco, 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 bloco Mais tarde 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 tem bloco, 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 bloco Oi, 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 oi Oi, 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 oi Vem com o piseiro do Barão, vai Com esse Mariazinha, ela é muito safadinha Do nada entrou na minha, quando eu cheguei no forró Ela já tem uma faminha, que aguenta a lapadinha Coitada dessa bichinha, hoje eu não vou ter dó Ai Barão, mete a noite toda, vai Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha Tá dá lá fila, tá dá lá fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tá dá lá fila, tá dá lá fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tá dá lá fila, tá dá lá fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Agora meu parceiro chefão do Grave Grave JNBR Vem com o piseiro do Barão Atira, cavarde Vem com esse Mariazinha, ela é muito safadinha Do nada entrou na minha, quando eu cheguei no forró Ela já tem uma faminha, que aguenta a lapadinha Coitada dessa bichinha, hoje eu não vou ter dó Ai Barão, mete a noite toda, vai Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha Tá dá lá fila, tá dá lá fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tá dá lá fila, tá dá lá fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tá dá lá fila, tá dá lá fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Tá dá lá fila, tá dá lá fila Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha Hoje assim feliz me paga Com esse aqui não tem escapatória Vem com o piseiro do barão